É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim Apeso do pezinho, quase o ano já mudou É, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim É, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim Obrigado.